Amizade Amizade é tudo Essa é pros amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem é Quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra ir sem ter a mão Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito irmão Vai lá meu irmão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra ir sem ter a mão Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra ir sem ter a mão Que maior valor não há É feito irmão Pra todos os amigos Pra todos os irmãos Amizade é tudo É o que 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 é o